Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade! Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel! Um casal foi vítima de um assalto na manhã desta sexta-feira, 26 de janeiro, em Tapes. Conforme informações, três homens armados abordaram o casal em uma via pública na rua 13 de maio e foram levados até a residência de uma das vítimas na rua Tamandaré, com a avenida Getúlio Vargas. Os criminosos os mantiveram presos em um dos cômodos da residência, enquanto reviravam o imóvel à procura de objetos de valor. Os criminosos fugiram do local levando um veículo Fiesta Vermelho de placas IRQ-6779 da família e outros objetos. Felizmente, nenhuma das vítimas ficou ferida durante a ação. Em caso de informações sobre a localização do veículo, ligue para a Brigada Militar pelo telefone 99872-9795. A Brigada Militar e a Polícia Civil seguem acompanhando o caso, em busca da identificação desses criminosos. Até o momento, ninguém foi localizado. Legenda Adriana Zanotto